Rapaziada, cês já tão sentindo o medo? O medo de palhaças? Uuuuh, palhaço viado! Game, cês viram que o cursor do jogo é uma bola? Como é que é o nome disso aí? É o nariz do palhaço. Aviso, esse jogo contém cenas que podem ser muito intensas para crianças e pessoas com problema no coração. Aperte Enter para continuar e ESC para sair. Caralho, pro cara meter isso daqui na tela inicial do jogo. Já vou avisando então, rapaziada, quem for muito criança saia imediatamente. Quem tiver problema no coração mais ainda. Pode ser que o jogo seja um cocô. Pode ser que ele não vá assustar ninguém. Mas pela mensagem, eu acho que eu devo deixar claro aqui, né? Que não quero matar nenhum de vocês. Até porque morto não manda dinheiro. O jogo já começou? Nossa, o jogo já tinha começado, eu achei que... Por que a porta tá com brilhão? Ah, o brilhão... O brilhão é a minha luz? Eu emito luz. Beleza. Eu vou me colocar ao máximo, eu vou aumentar muito o volume do jogo. Eu quero estar submerso nesse universo. Não é nem imerso, é submerso. Eu vou estar adentro. Ah, não! Cara, assim, eu vou falar a real. Eu queria que vocês estivessem vendo o que eu tô vendo aqui. Aqui, o que eu estou olhando nesse exato momento é a capa de um DVD de Supernatural. Ou seja, já acabou o medo do jogo todo. Eu espero ganhar uma lanterna que daí a gente pode ir lá e olhar. Setembro de 2017. O dia 7 é o dia do palhaço. Então estamos jogando no dia errado, mano. 7 de quando isso? 7 de sete... De hoje? 13 de agosto. Ufa. Só pra confirmar. Bacon, ketchup, ketchup. As texturas do jogo já vi que são ruins, mesmo pra um jogo... É russo. Eu dei uma bimbadinha. Situando, o jogo te espelha da geladeira. É sobrenatural, gente. Olha só, o armário tem um buraco por cima. Travei. Sei que era pra ser um jogo de medo, assim. Mas eu tô muito intrigado por algumas coisas da programação dele. Vitor, são dois da manhã. Se eu me assustar com isso, eu vou ficar MT triste. Não, 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 não. Relaxa. Não vai se assustar, não. Relaxa, eu tenho uma faca. Vai se assustar agora como? Olha só. Que não curte uma... Mano, os caras não podiam nem ter flipado a textura, mano. Olha a preguiça dos caras, mano. A zip. E aqui tem uma... A zip. E aqui tem uma bebidinha. Eu posso pegar. Tomei. Deixa eu... Anos. Na moral, memes, velho. Agora eu tô com medo, velho. Eu não sabia que o cara ia puxar memes desse... Digitar o número que tá ali em cima no papel. Caralho, Hannah Montana. Como é que é? Pera. Porra, Hannah Montana. Eu achei que eu ia passar o jogo todo preso no interior do meu quarto. Que isso? Alguém viu o pequeno anão? Anão? Cadê meu anão? Caralho, esse é o jogo mais tenso que eu já joguei na minha vida inteira, rapaziada. Tantos jogos que eu já joguei. O medo de palhaços é o jogo mais tenso que eu já presenciei. Sexo hot. É aqui que rola. Nova mensagem do Alex. Olá. Não consegui falar com você. Ligue pra mim. Eu fui para um hospital abandonado semana passada. Teve um incêndio foda. Eu encontrei um boneco estranho. Na moral que essa é a plot. Na moral que essa é a plot. Eu vou até me jogar aqui na cadeira, mano. Eu tava levando na moral aqui até esse momento. Mas o cara roubar... Ah, mano, tem uma cópia de cryofear ali do lado, velho. Na direita. Eu vou olhar pro lado e vai tal... VK.com. VK não é tipo o Reddit, o Facebook russo, sei lá? Oh, meu Deus. É aqui que ele estaria se ele não fosse possuído. As cinzas da minha avó. Na moral, será que é pra eu ir embora daqui, velho? Palhaçinho. Vem cá, vou te enfiar no meu cu. Vai fazer cosquinho no interior da minha bunda agora, se fudeu. Ixi. É só uma imagenzinha de... De fechadura. Mas, ó. Aqui a fechadura é especial, hein? Tem uma cruz ali. Fechadura em cruz. Teremos de achá-la. Ah, tem o cap... Isso é falta de educação, seu filho da puta. Olha só. Vou embora. Vou embora, tá? Ó. Knock, knock. Poxa vida, ninguém abriu a porta pra mim. Estou indo embora, hein? Puta palhaço do caralho. Mano, dá pra ver o fundo do corredor. Aí tu chega aqui... Plá, o corredor some. Bom, com certeza é nessa casa, então vamos lá. Ah, não. Eu tinha certeza de que isso era um pesadelo. Vou lê-lo. Meus pais me mandaram pra um hospital psiquiátrico. Os autores juravam que eles ouviam a voz da Hannah Montana vindo de dentro da minha mente. Entendeu? Tinha balas aqui, o cara pegou, ele deu um tiro, acertou aqui no espelho, quebrou o espelho. Vai ter um susto agora. Não teve o susto. Ah! Cara, vamos ter que contar que essa faca aqui vai fazer... Vai fazer um estrago, porque se ela não fizer... Na moral, o palhaço é um pichador, porra. Lembrei de uma vez que um palhaço falou pra minha professora, toca na minha gaita, que gaita pode ser o nariz do palhaço ou o pinto. Ah, mano... Portugal chama um gaita de pinto? Por que teria uma televisão aqui? É isso aí, galera. Na moral... Wow! Eu tô sendo transportado no pênis de um cavalo, velho. Cavalo não! Palhaço! Toda hora eu estou sendo tirado da imersão do jogo. E se eu colocasse som de susto no sub, vocês iam só mandar tantos que ia acabar com o susto de vez mesmo também. O jogo crashou. Na moral, que vai ficar piscando desse jeito horrível. Caralho, agora a gente tá no hospital psiquiátrico do palhaço. Yes! Me acordei e eu... Por que que tem uma porra de um balão lá, hein? Rapaziada, o balão sumiu. Não, o balão tá ali. Pênis perto, palhaço. Você está aqui? Olá, pênis perto. Posso senti-lo por perto. Eu vou girar esse negócio aqui e no que eu girar vai sair, sei lá, nada daqui de dentro. Vai sair quase nada. Daí quando eu me virar ou alguma coisa assim, o palhaço vai estar aqui, quer ver? O palhaço vai estar em outro lugar. A caixa vai ser só uma distração. Eu achei que ia ter... Espera, será que isso daqui era pra ser o susto? Será que era pra eu me virar? Essa foi a parte... Essa foi a única parte que eu posso... Nem fudendo. Uma gaita. A gaita do palhaço! Em português, gaita é pinto. Pênis wise. Os balões têm física. What up? Que caralho foi isso? Que porra foi essa, cara? Cara, que caralho foi isso, véi? Três pacientes cometeram suicídio depois de um mês. Mas eu sei que aquele boneco matou eles. Dentro dele tem alguma coisa medonha, macabra. Vou te dizer o que é medonha e macabra. Uma câmera dentro de um vaso que eu não posso nem pegar, velho. Ele parece um velho com a bunda cagada. Vou ser sincero com vocês. A gente vai ter que prestar uma atenção triplicada pelo visto nesse jogo. Que as chaves devem estar em algum canto e a gente não viu elas. E eu acredito que o bostinha esteja aqui. Pega a câmera. Não deu pra pegar. O palhaço bicha. Aqui eu não posso pular. A partir daqui eu posso. O mundo do cozinho divertido! Tu é sexy! Errou! Rapaziada, temos um problema. Ai, o palhaço socadinhas! Não tão macho mais, não é mesmo? Como os poderosos caem! Vou pegar na tua gaita, hein? Ai! Caralho, mano. O palhaço punheteiro, mano. A velocidade que o cara nos mata. Sai daqui, seu... Isso foi o palhaço agora. Ai, que cocheiroso! Mal você sabia, seu palhaço. Que enquanto você andava no escuro, eu também sabia me locomover. Eu vejo coisas que poucas pessoas conseguem. Aaaaah! Pra bater na parede lá. Bora. Vou na cara desse filho da puta. Caralho, Takai! Gente, eu preciso mostrar esse efeito pra vocês. Mesmo que custe a minha vida. Caralho. Que efeito profissional, velho. Eu só quero ver como é que o coitado do Wesley vai editar isso, caso eu passe pra ele. Ele vai ter que ficar aumentando o brilho. O jogo crashou de novo. Oh my god! Uma seta que indica o caminho para onde eu devo ir. O palhaço acha que me engana. Eu tô sendo espancado por um palhaço cadeirante! Gente, a gente foi espancado por um palhaço cadeirante. E o pior, ele é muito mais forte do que o outro. Porque ele não tem de perna, ele tem de muk, moleque. Eu acho que ele me matou no soco. Eu nem vi faca na mão dele. Círculo preto. Sabe o que seria legal? Se eu olhasse aqui e ouvisse o outro palhaço. Eu não posso pular. Eu não posso pular mais. O jogo resolveu que... Eu posso pular de novo. Eu gosto de como o medo trabalha. De como o medo é trabalhado nesse jogo. Eles estão unidos, gente. É o rodas e perninha. Rodas e perninha, amigos para sempre. Eu não consigo pular aqui dentro. E consigo mal ver alguma coisa. Ahá, pilulas. Nada como usar drogas quando você está sendo perseguido por dois palhaços assassinos sendo um cadeirante. Como se já não bastasse as loucuras que eu estou vendo. Bom, a música do jogo é bem... Não sei a palavra. É de onda. Será que a gente deveria fazer uma run em que a gente corre deles? Só que a gente analisa o mapa todo? Caralho, por que esse lixo estava brilhando tanto? Eu achei que era um item especial. Dourado e épico. Ai... Ai... Que tesão que eu senti ao ver o palhaço... Me viu. Me viu mesmo no escuro. Oh! Fuck you, Dan! Eu matei o palhaço no soco! Coloquei o palhaço para dormir mais cedo! Na porrada! Agora só restou um cadeirante...